Meio dia 5 Meio dia 5 Pessoal tem que participar aí 7h30 dia 24 Inauguração lá no Parque 10 na Avenida Carlota Joaquina, um beijo Para todo mundo, para o Filipinho Para todo mundo lá do Zumbi, para a Carlota Para o Gustavo e para a Sandra também E podem aparecer aqui que a gente manda beijo Amaral, é contigo Obrigado, Marcinha São 12 horas e 6 minutos Como falei agora há pouco Uma boa tarde para você que está chegando agora E já vai acompanhar informação importante no programa da comunidade Como por exemplo, a que determina Uma obrigação de bombeiro civil Em casa noturna Uma lei que determina isso E ontem foi feita pelo Corpo de Bombeiros E o Sindicato da Polícia Militar A primeira blitz para verificar Se isso está funcionando ou não Aqui na capital amazonense Solta a reportagem na tela, diretor A fiscalização teve início nesta quinta-feira E começou na Boate Rêmulos No centro de Manaus Nós verificamos aqui Já na primeira casa Que é a ausência de alguns lacres do extintor E a ausência do bombeiro civil Mas é claro que nós não vamos no primeiro momento multar Não vamos notificar Aqui o estabelecimento Dar um prazo de 10 dias Para que ele contrate um bombeiro civil E esse bombeiro civil Possa justamente assessorar a casa Nas questões relacionadas à segurança Criamos uma lei Que é a lei de casa noturna Justamente para isso Para cuidar dos equipamentos de incêndio Na casa de show O eventual mal súbito O bombeiro civil faz a prevenção Em caso de descumprimento As casas noturnas serão multadas Em 3 mil UMFs O que corresponde a 250 mil reais Na reincidência da infração O valor dobra É muito justo Aliás, Marcelo Asmar Sempre que eu encontro o presidente No sindicato dos bombeiros civis Aqui do estado da Amazonas Ele agradece a gente Pelo apoio de sempre E a gente não faz mais do que obrigação Em mostrar esse tipo de reportagem Que traz para a gente Uma normatização Que é fundamental Para a segurança De pessoas que muitas vezes Entram em um local como esse Para se divertir E acabam surpreendidos De maneira negativa Essas fiscalizações São fundamentais Assim como o cumprimento Da lei que determina A presença de um bombeiro civil Esse bombeiro está ali Para cumprir normas Para verificar o cumprimento Dessas normas E principalmente Se há segurança Dentro do estabelecimento comercial A gente teve no Brasil Uma grande tragédia Exatamente pelo não cumprimento Dessas normas fundamentais Da segurança De quem vai a esses locais Como disse Para se divertir E essa tragédia aí Que o Amaral está se referindo Foi o que aconteceu Na Boate Santa Maria Lá no Rio Grande do Sul E a gente traz Essa problemática toda Justamente porque O pessoal de casa Poxa, mas 250 mil reais Em multa É isso mesmo É daí para pior Porque a gente está lidando Com vidas Nós estamos lidando Com pessoas Que estão numa festa Às vezes bebem E perdem aquela noção ali De com o que fazer Na hora do incidente O que fazer Na hora em que Alguma coisa acontece E é por isso Essa exigência do bombeiro As fiscalizações Também serão feitas Em shoppings E em áreas comerciais Com circulação De mais de 250 pessoas Esse procedimento Ele é ideal É um procedimento Que precisa acontecer Como a gente diz Todas as vezes Que uma lei Está sendo instituída Que uma lei Está sendo regulamentada Existe uma série de estudos Comissões técnicas Para se chegar A um número A um quantitativo ideal Para trazer segurança Para aquelas pessoas E se essa lei Ela foi aprovada E foi aí Está valendo Para que se exija Que um bombeiro civil Esteja em localidade Onde haja 250 pessoas Pelo menos É porque essa lei Determina Que é isso O necessário Para a segurança Daquelas pessoas Então 250 mil reais Para quem está Descumprindo leis Determinações Impostas Para a segurança Das pessoas Principalmente Para quem trabalha Com grandes aglomerações De pessoas É pouco Porque uma vida Só vale muito mais Do que isso E não tem preço Uma vida Não tem preço Então esse valor É para assustar mesmo Que é para poder A lei ser cumprida Amaral Vamos continuar Só que desta vez Com o destaque De polícia Solta a sirene Ricardinho Voltamos a trazer Resultado do trabalho De investigação E de uma operação Da polícia civil Terminou com a apreensão De 32 quilos De entorpecente Entre cocaína Ox e macunha A droga Ia abastecer A capital amazonense Mas foi interceptada Detalhes aqui na tela Anderson Silva E Rodrigo Cruz Foram presos Na quarta-feira No Japiim Zona Sul Neste carro Com 7 quilos De maconha Depois de uma Denúncia anônima Durante a abordagem A dupla acabou Revelando a polícia Os locais Que serviam De depósitos Para as drogas No São José E conjunto Castanheiras Na zona leste Da capital Além de uma casa E um condomínio Na zona oeste Trabalho investigativo Muito forte Durou mais de 15 dias E conseguimos aí Prender ontem Esses dois rapazes Com essa quantidade De entorpecentes Estavam espalhados Aqui em Manaus Em vários bairros Num veículo também Um veículo Honda Civic Comprado por 2 mil reais Apesar do veículo Valer mais de 30 mil reais Nos depósitos Foram encontrados 25 quilos de drogas Entre maconha Oxi E cocaína A quantia De 11 mil E 500 reais Além de equipamentos Utilizados para o refino E embalagem De acordo com a polícia A divisão Os depósitos Os depósitos Tinha o objetivo De facilitar a distribuição E dificultar as investigações Sobre o grupo Eles estão alugando Kitnets Casas Apartamentos Em condomínios E fazendo essa distribuição De drogas Eles pulverizam a droga Em alguns lugares E para poder Não facilitar nosso trabalho Os suspeitos Foram autuados Pelos crimes de tráfico De drogas E associação criminosa E devem ser levados A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Onde permanecerão À disposição Da justiça Aquilo que a gente falava No início do programa O avanço Das forças de segurança Contra o tráfico De drogas Que tem resultado Todos os dias Em novas prisões E apreensões De entorpecentes Marcela Asmar São apreensões enormes São apreensões mesmo ali Que tiram de circulação Dezenas de quilos De drogas Nessa apreensão Por exemplo A gente traz aí 82 quilos De entorpecentes Que vão deixar De fazer parte Da nossa sociedade O que é já Um grande passo E um grande avanço E essas apreensões E esse trabalho incessante Contra o tráfico De drogas É cada vez maior Sabe por quê? Porque coibindo O tráfico de drogas A gente coíbe Uma série de outros delitos E uma série De outros crimes Que são ocasionados Em desdobramento Por causa do tráfico De drogas Não vai ter mais Pequenos furtos Pequenos latrocínios Não vai ter mais Homicídios e execuções Por causa de dívida De drogas E principalmente Dentro de casa A paz vai ficar Um pouco mais presente Porque quem está Viciado Quem está usuário De drogas Quem é dependente Químico Se não tiver droga Porque a gente sempre diz Se não houver Oferta Não tem demanda E se não tiver demanda Não tem oferta Consequentemente Porque se não tiver dependente Químico Não vai ter droga Também Para ser vendida Ou para ser comercializada E a gente traz isso aí Como uma forma também De alerta Mais uma vez Todas as vezes que a gente fala De apreensões aqui De drogas E de prisões A gente relata A importância da comunidade E a importância dos moradores E principalmente Denunciando pelo 181 Porque o 181 É a linha direta com a polícia Para denunciar os tráficos As bocas de fumo E principalmente Você não vai ser identificado Amaral Ontem à tarde A delegacia especializada Em homicídios e sequestros No comando do delegado Ivo Martins Apresentou o quarto integrante De um grupo Que é suspeito De matar o empresário O empresário Marcos Pedrosa De 48 anos Que foi morto No dia 21 de março E o corpo dele Foi encontrado No Tarumã Zona Oeste da capital Esse aqui é o Michel Segundo a polícia O Michel faz parte do grupo Ele nega Foi preso No quilômetro 67 Da BR-174 Pelos policiais Da DEHS E segundo a polícia O álibi dele De dizer que estava no sítio Desde o dia 5 de março Deve cair nos próximos dias Quando a polícia Vai realizar Uma acariação Marcia Lasmar Zé Amaral Mais uma vez A polícia trabalhando Incessantemente Para tentar chegar A esses criminosos E principalmente Avisando que Não tem para onde correr Não tem sítio Não tem nada disso Que faça Com que a polícia Evite as prisões São 12 horas e 14 minutos Você que tem do outro lado Pode participar conosco Também pelos nossos telefones 3307-3951 3307-3952 Coloca o telefone do Michel aí Que a gente vai para um rápido intervalo Coloca a imagem do Michel aí Que a gente vai para um rápido intervalo E você de casa Fica com a imagem do Michel Que foi preso Era o último integrante Da quadrilha Que matou o Marcos Pedrosa No último dia 21 de março O que é 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 o que Obrigado.